Olá, gente! Eu sou André Rangel, fisioterapeuta, responsável pela Rehabilita em Casa. Estou muito animada com esse nosso primeiro vídeo de retorno, né? Retornando, porque tem vários outros, mas como eu falei na minha apresentação no primeiro vídeo, eu já fui, voltei, fui, voltei, e agora não sumo mais daqui. Vou falar com vocês sobre quedas. Um assunto, gente, importantíssimo. Quedas em idosos. Que é... eu vou falar pra vocês que é muito sério. A quantidade de idoso que cai e sofre queda e que vem a óbito é muito grande. Então, eu como fisioterapeuta, eu tenho que compartilhar com vocês o que vocês podem fazer pra principalmente prevenir. O que a gente pensa? Que não tem que cair. Não pode cair. Tem que fazer de tudo pra não sofrer uma queda. Porque podem ter várias complicações. Eu vou falar no decorrer desse vídeo. Então, o que a gente tem que fazer é prevenir, né? Nada melhor do que prevenir. Mas mesmo que você já tenha sofrido uma queda, você esteja traumatizado, morrendo de medo de cair novamente, sempre há coisas que possam ser feitas para melhorar. Antes disso, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, comenta, chama amigo, inimigo. Brincadeira, gente. Mas chama todo mundo que puder se interessar por esse assunto. Antes de tudo, eu vou falar sobre o processo de envelhecimento. O que acontece quando a gente envelhece? A gente perde massa muscular. A gente perde força muscular. O equilíbrio já vai ficando alterado, muito pelas nossas posturas também. E o que acontece? Quando esse processo de envelhecimento começa a acontecer, muitas pessoas, muitos idosos, não estão com a musculatura fortalecida. Por quê? Porque nunca fizeram uma atividade física. São totalmente sedentários. Então, isso tende a agravar, né? Concorda comigo? É diferente daquela pessoa que envelheceu. Acho que a vida toda fez exercício. Comecei o meu caso, tá, gente? Eu estou chegando lá, estou com 52 anos. E eu faço exercício desde que eu tenho 17. Não, 17 não. Desde que eu tenho 15 anos. Comecei com dança, depois fui para ginástica e musculação. E faço todos os dias. Faço sol, faço chuva. Outra coisa que eu vou falar muito aqui. Atividade física. Porque movimento é tudo nessa vida, gente. Movimento é vida. E as pessoas têm aquela ideia errada de que o idoso é muito frágil. O idoso não pode isso. O idoso não pode aquilo. O idoso pode muita coisa. A gente tem que desmistificar isso aí. E também vou falar no decorrer dos meus vídeos aqui no canal. Muitas coisas que as pessoas acham que o idoso não pode fazer, ele pode. Aliás, ele deve para prevenir queda, para melhorar a sua qualidade de vida, para ter qualidade de vida. Se você é idoso e tem uma vida totalmente limitada porque acha que você não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, cada vez limita mais. Aí vem outros problemas, né? Então, como eu estava falando, no processo de envelhecimento, a gente começa a ter essas perdas. Natural, vai acontecer para todo mundo. Mas o que a gente pode fazer? Você pode fazer atividade física, você pode fazer pilates, você pode fazer tai chi chuan. Você sabia que tai chi chuan é uma das melhores atividades para idoso? Porque trabalha muito força, equilíbrio e propriocepção. É que o idoso tem que ter, não pode deixar de ter. Então, se você pode fazer, faça. Claro, vai ter aquela pessoa que não tem condições de ficar saindo de casa para fazer. Gente, mas se movimenta. Dentro de casa você pode fazer muita coisa. Que, aliás, as quedas ocorrem, assim, quase que sua maioria dentro de casa. Também porque o idoso acaba ficando mais em casa. E também porque tem um ambiente que é propício à queda. O que que acontece? Se você tem idoso em casa, ou se você é idoso, mora sozinho, você tem que tirar tapete. Gente, é muito bonitinho o tapete, né? A minha mãe tem 83 anos. Foi uma dificuldade para tirar o tapete da sala dela. Não queria de jeito nenhum. Até que conseguimos. Eu e meus irmãos. Ela tirou o bendito do tapete. Sei que agora não tem mais tapete na sala. Ela vivia tropeçando. Minha mãe nunca caiu. Minha mãe é muito ativa e tal. Depois vou gravar vídeo com ela também, para vocês conhecerem. E ela é uma fofa. Casa bem iluminada. Já vai anoitecendo, a casa tem que estar iluminada. Você quer ficar economizando luz? Pelo amor de Deus. A casa tem que ser... Claro, você tem que ver onde estão as coisas. Móveis. Não é encher a casa de móveis. Objetos no chão. Nem pensar. Sapato. Roupa. De forma alguma. Isso é o básico, gente. Barra de segurança no banheiro. Se você tem dificuldade para levantar do vaso. Coloca uma barra de segurança. Barra de segurança dentro do box para você tomar banho. Um tapete antiderrapante. Isso é tão fácil você fazer, que pode evitar, sim, muita complicação. Se você tiver um ambiente seguro dentro de casa, aí fica com muito menos chance, né, gente? De você vir a sofrer uma queda. Pode acontecer? Pode. Mas aí você já fez de tudo que tinha para fazer. Uma das atividades mais perigosas para o idoso em casa é limpar a casa e o movimento de sentar e levantar. Limpar a casa, qual é o perigo? Você vai estar limpando ali, cai mágoa no chão. Aquele piso já ficou escorregadinho. Você não viu, passou desapercebido. Olha ali, um tombo. É sentar e levantar. É muito importante que você faça esses movimentos. Esse exercício é ótimo. Porque a gente levanta e senta o tempo inteiro. É outro mito de achar, o idoso não pode fazer exercício de agachamento. Claro que pode. Ele pode e deve. Você agacha para tudo. Você vai sentar no vaso sanitário, vai lá fazer número um, número dois. Você faz o quê? Agacha. Então, você tem que fortalecer essa musculatura e tem que fazer esse movimento. Só que você tem que ficar atento, porque esse movimento também você pode cair. No momento que você levanta, você pode projetar muito o tronco para frente e cair, cair ajoelhado. Então, você tem que tomar cuidado. Mas é super importante. Os fatores que predispõem à queda estão relacionados com qualidade do sono ruim. Eu que sei, gente. Eu, depois que entrei na menopausa, eu tenho insônia. E no dia seguinte, às vezes, dependendo de como for a noite, eu acordo, assim, super cansada. Sem força para nada, imagina uma pessoa idosa. Quadros depressivos, né? Você altera a sua postura, tem o todo psicológico, você fica muito parado. Então, você perde força muscular. Então, a depressão está relacionada também. Dependência funcional. Ou seja, o que você fazia antes da queda, você começa a depender de outras pessoas. Ah, faz isso aqui para mim. Ah, faz isso aqui comigo. A mobilidade fica reduzida e aumenta a fragilidade do idoso. O idoso já se tornou mais frágil, né? No momento que ele sofreu uma queda. Aí, a família começa a restringir o que é normal, né? Você fica com medo que seu pai e sua mãe caiam de novo. Então, você começa a restringir atividades que ele fazia antes da queda. E isso é ruim, porque o idoso começa a ficar cada vez com menos confiança nele mesmo, restringe o número de atividades que ele fazia, passa a fazer menos, passa a se movimentar menos. E um mecanismo de defesa muito comum também depois que ele cai, ele começa a diminuir a passada dele, o comprimento e a velocidade da marcha. Ele começa a fazer tudo mais vagar, porque ele tem medo de cair novamente. E também fica mais parado, mais sentado, mais deitado. Ele tem medo de cair novamente, porque ele já caiu, se machucou ou não, fraturou ou não. Independente de ter tido alguma lesão, alguma coisa mais séria, ele fica sempre receoso. Só que essas atividades que acabam ficando mais restritas, ele trabalha menos equilíbrio, trabalha menos força. E ele está envelhecendo, então o processo de perda de massa muscular, ele não para. Isso tudo vai interferir na qualidade de vida dele, no dia a dia dele. Então, o que eu quero dizer para vocês é, caiu, ok. Teve fratura, não teve? Continua se movimentando. Tenta ficar, eu sei que é difícil, mas ficar mais confiante, não achar que qualquer coisa vai cair também. Mas tem que tomar todos os cuidados, todas as precauções, tudo que eu falei que você possa melhorar dentro da sua casa, para você não cair. Prestar atenção quando for na rua, o asfalto, se tem buraco, se não tem, isso tudo a gente já sabe que tem que ser feito. Se a pessoa estiver precisando usar um andador, não tenha vergonha, use o andador, tanto em casa quanto na rua, porque é muito melhor você usar um andador do que você vir a cair. Tem idosos que tem mais predisposição a cair, tem alguma outra doença associada, então o risco é maior. E você não quer fraturar, porque é muito grande o número de idosos que vem a óbito após um ano da fratura. Ele sofre a fratura, ele é operado, ok. Só que ele pode ter que ficar acamado. Nessa de ficar acamado, ele vem a óbito um ano depois, até um ano depois, por complicações de ele ter ficado acamado. Ele pode ter problemas respiratórios, circulatórios, porque está deitado, o pulmão dele não está ventilando a mesma coisa de quando ele estava andando. Ele pode fazer úlceras de decúbito, que é em calcanhar muito comum, na região sacra, quando fica muito tempo acamado. Ele vai perdendo massa muscular assim, numa velocidade incrível, então atrofia por desuso. Então ele acaba complicando, dessas complicações, é que ele pode vir a óbito. Então gente, o recado é, faça de tudo para não cair. E principalmente atividade física. O idoso precisa de fortalecimento, ele tem que ter a musculatura forte. Então se você não pode sair de casa para fazer qualquer atividade física, seja porque você depende do seu filho para levar, seja por questões financeiras, se movimente em casa com todos esses cuidados. Tenha um fisioterapeuta, se possível, porque é um profissional ali que vai estar te acompanhando, vendo exatamente o que precisa ser trabalhado. Então esse é o caminho, ok? Espero que vocês tenham gostado, podem comentar para tirar todas as dúvidas. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.